A liderança de todo o Brasil, eu estou muito feliz, muito entusiasmado porque estou tendo a honra de receber aqui em nossa loja Showroom de Petrolina o mais novo presidente do Clube Multinível, meu amigo Leonardo de Feira de Santana. É isso aí galera, eu estou muito feliz, muito entusiasmado com tudo que está acontecendo. Só tenho a agradecer primeiramente a Deus, a Alexandre, a toda a minha equipe que sempre confiou, sempre acreditou no nosso trabalho. E eu vou dizer uma coisa para você, o Clube Multinível vai fazer história do Max de Rede, do Brasil e em breve do mundo inteiro. E você que está aí agora, está me ouvindo, está esperando o que? Faz você, vem para o Clube Multinível, vamos para cima, estamos juntos! Galera de Feira de Santana, Léo é um grande líder. A cada dia que eu converso com o Léo, eu aprendo cada vez mais. O que eu tenho para dizer para você em relação ao Léo, cola com esse guerreiro aqui que dá certo. Cola com ele que dá certo. E se você que está me assistindo agora e ainda não faz parte do Clube Multinível, entre em contato com a pessoa que lhe apresentou esse vídeo, faz o seu e vem! Estamos juntos, vem para cima!